O Albert chega trazendo as primeiras informações do setor policial, porque as últimas 24 horas foi movimentado aqui em Três Lagoas. Albert, bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, né? Sexta-feira com o setor policial bem movimentado com algumas ocorrências que chamam a atenção. Pra você que tá acompanhando aí uma excelente manhã de sexta-feira, a gente traz pra você aí as ocorrências das últimas 24 horas. Começando aqui por uma jovem de 18 anos que procurou aí a terceira delegacia de polícia civil na tarde de ontem, Ana. Ela denunciou aí o furto da sua mochila que continha aí o carregador de celular, o fone de ouvido e também um HD, tá? Ela tava na frente da casa de uma amiga no bairro Santos Dumont e aí ela avistou um homem. Esse homem estava com um uniforme, né? Uniforme aí de uma empresa, tava com um crachá, tava bem vestido, né? Vindo aí em sua direção. Após esse homem, Ana, passar por ela, a jovem contou que tempo depois percebeu que sua mochila que tava encostada em uma árvore havia desaparecido, né? Ela disse também que através de câmeras instaladas ali próximo ao local foi possível notar que o homem estava com a sua mochila. Portanto, vai ficar fácil aí pra identificar quem levou essa mochila dessa jovem aí de 18 anos e esse caso foi registrado na terceira delegacia de polícia civil aqui em Três Lagoas. Agora, Ana, outra ocorrência que chamou muita atenção também ontem, tá? Envolvendo aqui um desentendimento entre duas mulheres, viu? Ontem, por volta das seis horas da tarde, né? Seis horas da noite, uma mulher de 45 anos, moradora da rua Eloy Chaves, aqui em Três Lagoas, no centro, relatou que sua vizinha, que tem 44 anos, foi até a sua residência, aos gritos, aos prantos, dizendo que o seu gato teria sumido, né? E perguntou se ela teria castrado o gato. Aí ela falou que não, não, não castrei o seu gato e também, muito menos, vi aí o seu gato, viu? Minutos depois, Ana, essa mulher que tava procurando o gato de 44 anos, ela queria respostas, né? Sobre aí o felino. E chamou mais uma vez essa mulher de 45 anos pra conversar. Só que dessa vez não teve muita conversa, viu? As duas acabaram saindo no tapa, sabe? Foi feio o negócio, viu? Foi arranhão, foi puxão de cabelo. Precisou de um vizinho aí separar as duas, porque saiu até ameaça de morte. Essa mulher disse que iria matar ela aí se esse gato aí não aparecesse. O que aconteceu? Ela foi até a delegacia, manifestou aí, representar aí contra a vizinha. E esse caso foi registrado na delegacia de pronto atendimento comunitário aí, desentendimento aí por causa de um gato. Ana Cristina. Mas, Albert e Silvio, estão brigando até por gato em Três Lagoas. Pode isso, Albert? Complicada a situação, hein, Albert? É, Ana, a gente dá risada, né? Mas foi o que realmente aconteceu. A vizinha aí disse que o gato aí acabou sumindo, né? Talvez a vizinha falou que iria castrar o gato aí e o gato desapareceu. E aí partiram uma pra cima da outra aí pra saber qual que é o paradeiro do gato. Será que vamos saber nas próximas horas se esse gato apareceu ou não? O que se sabe é que as duas foram parar na delegacia de pronto atendimento comunitário por terem saído no tapa, Ana Cristina.